Essa visão clara e emoção controlada é a mistura ideal de razão e emoção que faz o líder, o campeão, o empreendedor de sucesso. Não é sorte nem azar, é pura consequência de uma consciência dona de si. Todas essas qualidades podem ser desenvolvidas até o grau máximo, nada deve ser deixado ao acaso. Todas essas qualidades são informações que podem ser implementadas na consciência que deseja empreender com sucesso. Vendas Com a ressonância é possível aumentar a captação de clientes. O magnetismo do vendedor é fundamental para o sucesso comercial. Com a informação do arquétipo de super vendedor, há um salto em termos profissionais, porque ele passa a atrair clientes continuamente. Melhorar a capacidade de negociação do vendedor. Este é um fator muito importante para se concretizar uma venda. É preciso ser profundo conhecedor da mente humana para ser um vendedor de alto desempenho. Capacidade superior de argumentação, resolução de objeções e facilidade de fechamento do negócio. São qualidades que o vendedor adquire ou potencializa com a utilização da ressonância. Criar uma equipe de super vendedores, composta por profissionais delineados para a superação crescente dos desafios, desenvolvimento profissional ilimitado, foco nos resultados automotivados, alegres, batendo seus próprios recordes de vendas. Este é um perfil de vendedores altamente valorizados no mercado de trabalho. Com a ressonância, formar essa equipe de excelência é totalmente viável. A área de vendas é abrangente, pois tudo pode ser vendido, produtos, ideias e serviços. Portanto, podemos incluir neste ramo desde os vendedores que visitam os clientes, os profissionais liberais, os vendedores de lojas, os indivíduos que trabalham na informalidade vendendo bolos salgados, por exemplo, até os empresários. A venda deve ser dirigida de acordo com a classe social do consumidor. O consumidor pobre continuará pobre, mas se o produto induzir a produção de determinado neurotransmissor nele, ele ficará feliz e com o produto. Nesta situação estão aqueles do primeiro degrau da escala de Maslow, ver mais à frente, a da sobrevivência pessoal, mas ele continua consumindo, principalmente por razões emocionais. Estes são os favelados, operários, empregados, braçais, etc. Por exemplo, agora as lojas de departamento têm até uma classificação de crédito para autônomo não legalizado. Eles compram, é o que interessa. Depois temos a classe média, que na escala de Maslow está na fase sexual da sobrevivência da espécie. Estes compram mais, porque o estímulo é sexual e todo mundo sabe como isso é forte, mais forte do que a libido. Só a fome. Estes são gerentes, profissionais, liberais, comerciantes, médios, empresários, mensalistas, etc. Estes também não sairão desta classe, pois teriam de resolver a questão sexual para alcançarem a próxima classe. Agora temos o terceiro nível, o poder. Aqui se encontram aqueles que já transcenderam a questão sexual. O sexo não é mais a razão de viver dessas pessoas. Nessa classe estão os ricos, os muito ricos, os milionários e bilionários. Estes consumirão produtos altamente segmentados. Isso não quer dizer que não se possa vender produto de uma classe para outra. Nas favelas, nós encontramos até carros caríssimos, o que demonstra que o importante para o consumidor é a sensação que o neurotransmissor provoca nele. Ele continua na favela, mas ter aquele carro induz a produção de determinado neurotransmissor, que é normal nas pessoas de poder. Essa emoção e sentimento vendem o carro para o favelado. É claro que as pessoas dirão que estão lutando para subir na vida. E isso é mais uma prova de que é possível vender um produto da próxima classe para eles. Vejam como vendem as lojas de departamentos que vendem para a classe mais baixa. Praticamente tudo se relaciona com vendas, porque sempre estaremos nos relacionando com alguém e vendendo nosso produto, seja ele qual for. Em todas essas situações, o uso adequado e correto dos arquétipos é de extrema importância, porque ele produz o resultado emocional que desejamos, entre outras coisas. As possibilidades são infinitas e é necessário analisar com critério e cuidado o que se pretende naquela ocasião. Nunca é demais dizer que cada caso é um caso. Generalizar o uso dos arquétipos é correr o mesmo risco que não usar nenhum. Tudo depende de qual é o nosso objetivo, com quem vamos negociar, o que vender e para quem vender. Em todas as áreas e situações de vendas, os arquétipos aumentarão as vendas, até de forma impressionante. Mas é preciso primeiro saber se o usuário está disposto a crescer, tanto quanto os arquétipos podem propiciar. É comum o vendedor dizer que quer crescer e, quando isso acontece, entrar em pânico. As pessoas tendem a não acreditar na eficiência dos arquétipos e, quando veem os resultados, estão despreparados para eles. O controle da mente dos consumidores está nas mãos de quem usa o arquétipo correto na comunicação. É preciso apenas ser coerente com o arquétipo usado, pois incorporaremos sua energia, inevitavelmente. Além dos arquétipos, a ressonância harmônica pode transferir ao vendedor todo o conhecimento técnico e habilidades necessárias neste ramo, como técnica de vendas, negociação, psicologia aplicada, etc. Ouço de todos os clientes, vendedores e corretores que seus chefes, coordenadores ou gerentes os pressionam o tempo todo para que vendam mais. Os gerentes de banco contam a mesma história. Soube de uma coordenadora que anda pela sala dizendo, quem não vender será demitido. Isso acontece o tempo todo e são empresas líderes de mercado, empresas de grande porte.